Olá, tudo bem com você? Boa tarde, mais uma semana, né? Mais uma segundona pra gente começar com muita paz, com muita energia pra correr atrás dos nossos sonhos. E aí, me fala uma coisa, como é que tá o seu guarda-roupa, hein? As suas roupas. Faz tempo que você não dá uma faxina? É, a gente sempre tem aquelas peças, né, que ficam meio de lado. Às vezes a gente gosta muito de uma peça, mas ela tá desbotada, ela tá manchada, então a gente vai encostando. A gente não quer doar, porque a gente sabe que gosta dela, tem aquela esperança de usar um dia, né? E fica lá, deixando o dia passar, o dia passar. Então, quer dizer, tem que olhar pra essa roupinha lá, porque, olha, época de crise, né, gente? A gente tem que economizar. Então, hoje, a gente vai te dar várias dicas pra você manter as suas roupas sempre novinhas. E também uma dica de artesanato incrível. Esse é o SBT e você, estamos ao vivo de São José do Rio Preto pra toda a nossa região. E eu falei ao vivo pra toda a nossa região, né? Mas, olha, da onde você estiver, você pode acompanhar a gente. Pode acompanhar através do nosso portal. É, e lá, vai lá, porque rapidinho, pelo Facebook também, estamos ao vivo o tempo todo. Então, quer dizer, não tem mais desculpa pra você ficar longe da gente, viu? E tudo isso começou na sexta-feira. E sexta-feira, não sei se você teve o prazer de estar com a gente. Olha, foi uma sexta-feira muito especial. Foi o SBT do Bem, em prol da APAI de Birigui. E, olha, foi o maior sucesso. Nós ficamos aqui mais de duas horas ao vivo. E, olha, segundo o presidente da APAI, a expectativa de arrecadação era bater os 500 mil reais. 450 mil reais já estava bom, 500, melhor ainda. Mas, olha, graças a você que está em casa e participou, graças a sua generosidade, foi muito além. Nós conseguimos passar dos 600 mil reais. E eu estou aqui pra agradecer cada um de vocês que telefonou e também vocês que participaram do leilão. Porque, olha, somente o kit do Roberto Carlos foi arrematado por 42 mil reais. Então, você que arrematou esse kit, me obrigada, viu? Parabéns, você ajudou muita gente. E, olha, a casa inteira aqui agradece, porque foi uma sexta-feira muito especial. Bom, vamos começar nosso programa de hoje. Eu já estou aqui com a Patrícia, minha convidada. Ela é empresária. Você viu que bacana, que legal, né? A gente conseguir ajudar o próximo. Sexta-feira foi demais, Patrícia. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, não. Boa tarde. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, meio de 10, gente. Vamos lá, Miriam. Vamos acordar, né? Vamos, vamos. Segunda-feira, como eu te falei, ainda estou dormindo. Não tem jeito. Gente, a Patrícia trabalha diretamente com a recuperação e restauração de peças, né? A restaura jeans, não é só jeans, todo tipo de peça é recuperada lá, tanto jeans quanto outros tecidos também, inclusive sapatos. Agora, me fala, Patrícia, eu disse a época de economia, né? Muita gente está procurando agora restaurar a roupa um pouco mais usada ao invés de comprar uma nova? Sim, Miriam. Nós estamos tendo bastante procura, né? Nessa época de crise, quando aperta um pouquinho o bolso, né? O pessoal começa a valorizar as peças que tem no próprio guarda-roupa, o que é muito importante, né? Porque o legal é você saber investir, comprar a sua peça, para que depois você consiga renovar essa peça. Certo. Então, nós estamos trabalhando aí três estigmas. Primeiro, a economia. Segundo, a sustentabilidade, porque você renovando a sua peça, você está ajudando com o planeta, né? Claro. Fazendo uma reciclagem, como um tingimento, uma renovação, né? Até mesmo algum tipo de ajuste. E também a questão de lembranças, né? Essas peças têm um relacionamento afetivo com cada um de nós. É, como eu te disse, eu tenho duas blusinhas, gente, que eram da minha mãe. Nossa, não sei nem quantos anos elas existem. E o que a gente estava comentando também, eu tenho carinho por elas, mas além do carinho, o tecido é bom, um tecido legal. Ninguém diz que essas peças têm o ano que têm. O tempo que têm. É, o tempo que têm. Então, por que que hoje em dia eu sinto isso? As roupas parecem que elas estão mais frágeis, os tecidos não são mais como antigamente. Estou errada? Não, não. Está completamente correto, Mira. Porque é o seguinte, hoje existem o que nós chamamos de tecidos inteligentes, né? Então, tecidos quimicamente compostos, como o espandex, o poliéster, enfim, ele veio para nos ajudar em algumas situações na mistura de algumas fibras naturais, como o algodão. Mas nunca é como era antigamente, né, Mira? O algodão, a fibra natural, o couro de origem animal, essas fibras, elas têm uma durabilidade muito maior. E qualquer tipo de roupa e qualquer tipo de tecido pode ser recuperado ou não? Ou tem algum tecido que você fala, não, Mira, esse é um pouco mais complicado? É, os tecidos, como eu falei, os tecidos quimicamente compostos, eles são mais complicados de recuperar. Porque, na verdade, eles são tecidos mais descartáveis, digamos assim, né? Mas, na maioria das vezes, a gente consegue, sim, recuperar desde que tenha uma mescla de algodão, de uma fibra natural, a gente consegue recuperar na maioria das vezes. E sapato também? Porque sapato, eu não sei, né, mas é mais comum, né? Tem aquele sapato que você gosta, é mais fácil levar lá no sapateiro, troca o saltinho, né, nós mulheres, aquela coisa toda. Mas, como eu te disse, eu tenho uma sandália que aperta. Eu tenho jeito de, sei lá, dar uma laciada nela? Sim. Nós podemos colocar essa peça na forma, né? Podemos trocar a capa do salto, podemos fazer a renovação do couro, que é trocar, trocar mesmo, de couro e até mesmo a textura do couro. Nossa! Eu trouxe até um exemplo pra mostrar aqui pra você. Entendi. A gente fala sempre do couro, né? Porque o couro, às vezes, ele é mais chatinho de cuidar, né? Ele embolora, principalmente agora que veio esse friozinho, como eu falei na chamada do jornal. Você vai tirar o couro do seu guarda-roupa, você vê que ele tá com aquelas manchinhas, né, branquinhas, a gente vai mostrar daqui a pouco pra você. É, existe algum lugar ideal que a gente possa guardar as jaquetas de couro em casa? Ah, sim. Existe sim, Mira. O ideal é essas peças em couro serem guardadas em sacos de TNT. Eu até trouxe uma aqui pra mostrar, tá? Porque o TNT, ele tem poros, então, essa peça consegue respirar. Porque o couro, ele é como a pele humana. Mesmo que ele não está mais vivo, ele continua respirando. Por isso que existe a captação da umidade no guarda-roupa. Então, existem também produtinhos como o antimofo, que ajudam também a sugar essa umidade do guarda-roupa. Eu também trouxe um exemplo aqui pra estar mostrando pra vocês aí de casa, tá? E a peça de couro, de vez em quando, ela também precisa respirar. Precisa tirar ela um pouquinho do guarda-roupa, botar ela na sua área de serviço, no local de sombra, tá? Penduradinho, onde de forma nenhuma pode pegar sol. Isso é um mito, né? Eu já ouvi dizer que o couro, pra você tirar o mofo, tem que pôr no sol. Mas o sol, ele não faz bem pro couro, é isso? Não, o sol não faz bem pro couro. O sol não faz bem pra nossa pele. O sol não faz bem pro couro. Ele racha, ele trinca, ele desbota. Então, a peça de couro nunca pode ser colocada pra tomar ar no sol. Entendo, sempre na área. Sempre na área coberta. Ou no baral, aí que o sol tiver baixado. Exatamente. De preferência, até mesmo num final de tarde, num anoitecer. Deixa passar uma noite penduradinho na sua área de serviço no cabide. Certo? Então, já que a gente entrou nesse assunto, vamos lá mostrar as peças em couro que ela trouxe pra gente? Olha só que legal, gente. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Ó, essa peça aqui, pra você ter uma ideia que ela trouxe, seria o antes. Eu não sei se você consegue mostrar aqui, Daniel. Essas manchinhas branquinhas aqui, ó. São o quê? O mofo. Os fungos e bolores. Exatamente. Fungos e bolores. É muito comum no couro, tá? Por isso que eu indico um produtinho, que é o mofin, no caso, tá? Que é um antimofo. São algumas bolinhas que você... Eu vou tá abrindo pra mostrar aqui pra todo mundo, tá? Ah, isso, esse vende no mercado? Isso a gente vende no mercado, mas a gente também vende lá na loja, na restauradinha, tá? É um produtinho barato e de muito boa solução. Ah, ele já vem como se fosse um cabidinho. Ele já vem como se fosse um cabidinho, tá? Então, vocês vão encaixar e pendurar no guarda-roupa próximo às roupas de couro ou peças como roupa social, que geralmente ficam muito mais tempo guardadas do que em uso, tá? Então, esse produtinho, ele é muito legal, ajuda pra sugar a umidade do guarda-roupa, tá bom? Ele parece aquela sílica que vem em medicamento, né? Parece... É, na verdade, ele é a sílica do medicamento, a sílica que vem em bolsas e sapatos de couro, tá bom? Olha que bacana. Isso aqui ajuda. E aí, me fala, encontrei a minha jaqueta de couro nesse estado aqui. O que que eu faço dentro de casa pra tirar esse mouro? Tá. Eu não aconselho fazer nada em casa, certo? Por quê? Porque essa história, ah, eu vou passar vinagre, pode não dar certo, pode manchar a sua peça. Ah, eu vou lavar. É muito comum as pessoas colocarem uma peça de couro como essa na máquina e destruir com a peça. E, de repente, o que poderia ter recuperação, apesar do estado estar crítico, pode não ter mais. Então, o que eu indico ao consumidor? Levar em uma empresa especializada pra fazer a renovação da forma certa. E como que é a renovação da forma certa pra uma peça dessa de couro? Então, ela tá com muita presença de fungos e bolores. Então, o que que nós vamos fazer nessa peça? Nós vamos lavar com produtos adstringentes específicos. Nós vamos hidratar esse couro e pigmentar pra corrigir as imperfeições, ok? Então, pra você fazer isso em casa, não é possível. Nós precisamos de produtos específicos e mão de obra treinada pra fazer isso, ok? Então, daí, depois que você levou lá num lugar específico e ela voltou pra casa assim, olha... Isso, exatamente. Lindona, cheirosinha. Exatamente. Sem esse cheiro ruim de mofo, sem nenhuma bolinha. Aí sim eu coloco no saco de TNT e penduro e coloco o mofim. Exatamente. Aí vai pro saco de TNT e vai ser colocado no guarda-roupa junto com o mofim. Exatamente. E de quanto em quanto tempo eu tenho que tirar ela do guarda-roupa pra respirar? Olha, minha... Só que a gente aqui que é quente, né? As roupas de inverno ficam tão esquecidas, né? Ficam, ficam esquecidas. Então, com esse processo de renovação, ela tem um tempo de durabilidade muito maior, tá? Talvez até pelo mesmo tempo. Vamos supor, essa é uma jaqueta de 10 anos de uso. Depois da renovação, ela pode durar no mínimo mais o mesmo tempo, ok? Então, você pode colocar ela pra fora do guarda-roupa a cada dois, três meses, quando você se lembrar, tá? Bota pra despertar. É, meio que bota pra despertar. Tirar as roupas de inverno, né? É, tirar as roupas de inverno, põe pra fora pra tomar um ventinho. Agora, gente, o sapato irreconhecível, eu achei que fossem pares diferentes. Depois que você me falou que eu entendi. Se uma sapatilha em couro. Essa daqui, olha, tá na minha mão direita, ela tá parecendo uma camurça. É uma camurça. É uma camurça, mas olha como ficou diferente. Exatamente. Porque através do processo de renovação, a gente também consegue transformar o tipo de couro. Então, a camurça, ela é muito legal e muito bonita quando nova. Mas depois de usada, ela vai ficando com um aspecto muito... Olha a pontinha aqui, como ficou desgastada. Ele vai ficando muito desgastado, vai ficando com um aspecto ruim. Então, a gente faz a transformação da camurça no couro liso, viu, gente? Aí você consegue reaproveitar o seu sapato, que ainda está com um solado bom, que ainda está com um brilho, com durabilidade. Perfeito. E assim, né, gente? Economiza um din-din. Porque, fala a verdade, restaurar, assim como você disse, mesmo a gente levando num lugar especializado, ainda sai mais barato do que comprar? Ah, sim, Mira. Sai em torno de 10% do valor de uma peça nova a recuperação. Então, vale muito a pena. É, porque de 10 em 10, né? A gente fala, ah, mas só 10% eu vou comprar um sapato novo. Mas aí, se você pegar todos os seus sapatos que estão lá velhinhos, que você gosta para recuperar, você vai economizar um montão. Sim. Não é verdade? Sim. E olha que bacana, se você tem alguma dúvida de como lavar a roupa direitinho, para aumentar esses cuidados, não só na peça em couro, confira só as dicas que a gente preparou para você. Nós vamos dar algumas dicas de como lavar a sua roupa, utilizando a sua máquina de lavar. Vamos começar com a calça jeans. A calça jeans, hoje em dia, ela tem detalhes como rebites, metais e até mesmo alguns outros detalhes como strass. Então, o ideal é você pegar essa peça e não jogar na máquina, porque com a preparação ela fica mais fácil de ser lavada e depois também de ser passada, viu amiga? Então, ó, a gente abotoa e uma dica. Toda peça jeans, peça escura, é legal lavar do avesso. Por quê? Porque ela acaba não juntando bolinha, não dando pelinho e tem uma durabilidade maior da cor. O saquinho protetor é uma peça muito bacana para você ter hoje na sua lavanderia, ok? Ele ajuda a manter a peça. Você pode usar a máquina de lavar normal, você pode lavar essa peça, como por exemplo, essa camisa jeans, com as outras peças jeans. Você só vai separar. Por quê? Para que no momento de bater a peça, de fazer a centrifugação, ela não se misture com as demais, porque ela é uma peça um pouco mais delicada, porque ela tem costuras mais delicadas, ela tem botões, ela tem outros acessórios, né? Então, a gente pode estar usando o saquinho e lavar normal. E agora, nós também podemos lavar roupa íntima na máquina, tá? Como uma peça delicada, assim. Nós podemos fazer como? Lavar ela num ciclo normal, junto com outras peças, utilizando o saquinho protetor, para ela não ter atrito e não ficar misturada com as outras peças. Ou, separar todas as peças íntimas, como sutiã, calcinha, modeladores, cuecas, e fazer uma máquina no ciclo delicado. Mas também, utilizando o saquinho protetor, para não ter atrito e não danificar. E também a gente tem uma outra dica, com relação à colocação dos produtos no dispenser da máquina de lavar. Para quem utiliza sabão líquido ou sabão em pó, o ideal é dissolver numa pequena medida de água, ok? E colocar quando a máquina já estiver cheia. Porque essa situação de você colocar a roupa seca dentro da máquina e ir colocando o produto no dispenser, ele, quando a água vai jogando, ele vai potencializando nas peças. E aí pode manchar ou deixar aquela chatinha mancha esbranquiçada nas peças, que depois dá tanto trabalho para sair, e fica com aquele aspecto de que a peça ainda continua encardida ou desbotada. É isso aí, gente. Você vê? Diquinhas simples, né? Que fazem sucesso no dia a dia. Deixa eu mostrar para você, esse daqui, olha, é o saco de TNT, que ela disse para você colocar a jaqueta em couro, ou qualquer outra peça também, né? Também. Que você queira proteger. E realmente o TNT é legal, porque ele tem os micro furinhos, e aí com certeza ele já, ele deixa a peça respirando. Você encontra esse saco aqui nas lojas especializadas. E aquele saquinho para lavagem também, Patrícia, a gente encontra? Também, também encontra em lojas especializadas. Nós temos também para vender. Entendi. E me conta, quem ganhou o bebê agora? Tem aquele negócio, né, de lavar a roupinha do neném separado, lavar tudo na mão, lavar com sabão especial, para não dar alergia no bebê. Mas como você disse, a gente tem que ter a máquina de lavar, né, gente? Vamos combinar, né? Como nossa aliada. Exatamente. Exatamente. E aí, pode lavar a roupa do neném na máquina? Pode. Pode lavar, sim, a roupa do bebezinho na máquina. Pode estar usando um sabão líquido especializado, tá? E usa o saquinho protetor para usar, para lavar a roupinha do bebê. Sim, assim não mistura tanto, né? Assim, não, assim não mistura, não tem problema. Mas você vai lavar a roupa do bebê separada. Sim, sozinha. Você sempre lava a roupa do seu bebezinho separado, não com as demais peças da casa, ok? Lavem o ciclo delicado e usem o saquinho protetor também, que é um bom, é uma boa dica, viu? E a roupa fica limpinha, fica ótima. É, tem gente que fala que o saquinho não deixa limpar direito, né? Mas não tem nada a ver. Não, não, não tem nada a ver. O saquinho, o objetivo do saquinho é você separar a roupa para ela não ficar no atrito do batedouro ou na centrifugação. É para proteger a sua roupa. Ela vai ser limpa de uma... Ela vai ficar na capinha mesmo, né? Exatamente, porque ela vai limpar normalmente. Perfeito. Querida, pena que eu não tenho mais tempo, como a gente disse, dá para fazer um programa inteiro de cuidado para as roupas. Mas você vai voltar outro dia para a gente falar muito mais. Espero que você de casa aí tenha curtido as nossas dicas, ok? E muito obrigada, foi um prazer conhecer você. Prazer foi meu, Mira. E você de casa, não saia daí, porque daqui a pouco sabe o que que tem? Artesanato. Gente, muito legal. Olha, uma tábua de bater carne. Tábua comum. Vai virar uma peça maravilhosa que eu te conto já já. Não saia daí. SBT e você está de volta e eu quero mandar aqui um beijo especial. Olha, para os recadinhos que me mandam. Bom dia, Mira. Parabéns pelo programa. Nesse tempo de cuidado com as finanças, economizar é fundamental. E as dicas de hoje podem contribuir muito para isso. Um grande abraço e sucesso. Um beijo para vocês. Obrigada. Bom dia. Estamos acompanhando o seu programa todos os dias. Parabéns. Manda um beijo para mim e para minha mãe. Somos de Aracatuba. É a Mayara e a Maria José. Um beijo. Parabéns, Mira, pela sua humildade e simplicidade. É isso aí. É assim que a gente chega longe, não é verdade? E olha, agora nós vamos falar sobre artesanato. Ai, muita gente gosta. Eu sou uma metida fazendo artesanato feio lá em casa, que eu falei que nunca mais vou tentar depois que eu vi a Paula Dias fazendo aqui comigo. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, Paula. Obrigada por ter vindo, viu? É meu estar aqui. Gente, para tudo. Para tudo que essa mulher arrasa. Deixa eu deixar meu celular aqui do lado, que eu quero pegar. Eu não aguento, não aguento. Dani, mostra para a gente aqui o que você aí de casa vai aprender a fazer. Não dá para acreditar que isso aqui é uma simples tábua. É uma tábua e é uma tábua que pode ser até usada já, né? É aproveitar mesmo a tábua usada. Você sabia que semana passada, quinta-feira, no nosso quadro Viva Bonita, a gente ensinou como estrelizar os pincéis de maquiagem. Ai, que maravilha. E ela ensinou, depois você pode rever lá no Facebook se você quiser, ela ensinou como lavar, como secar, como fez até um cabidinho e tudo isso aqui. Ai, pronto, ó, completando o quadro, você vai aprender a fazer isso. Mas não serve só para colocar pincel de maquiagem, né, Paula? Não, não. Na verdade é um organizador, né? Você pode utilizar no escritório para colocar correspondência. É mesmo. Pode utilizar na própria cozinha, reaproveitar para a própria cozinha essa tábua para colocar colheres, guardanapo, temperos, que deixam essa cozinha mais cheirosa, tudo na mão ali. Ai, que gostoso, né? É tão bom, né? Coisa nova para a casa da gente. É mesmo. Para colocar lápis de cor, canetinha. Legal. Show de bola. E é difícil de fazer? Muito fácil. Nós, pobres mortais, vamos aprender? Qualquer pessoa vai conseguir fazer, porque é muito fácil e muito rápido. Quando você começa? A gente vai trabalhar, na verdade, com a tinta PVA, que é uma tinta à base de água. Certo. Certo. A gente vai utilizar ela aqui com o rolinho. Por quê? Porque o rolinho, ele vai fazer com que a minha tinta seja espalhada, na verdade, de forma mais uniforme. Certo. E isso vai otimizar meu tempo e vai fazer com que eu consiga cobrir essa tábua toda de forma mais rápida, né? Aí você escolhe a cor que você quiser. Exato. Se essa tábua já for usada, você deve dar uma lixada nessa tábua para tirar qualquer resquício de gordura. Qualquer marca que tenha de faca, para que ela fique o mais uniforme possível. Mas ela é baratinha também, né? Ela é barata. Aliás, esse artesanato, ele é muito econômico, porque ele é a tábua, o pedaço de retalho que nós vamos utilizar. Então, assim, a gente vai fazer o quê? A gente vai esticar essa tinta pela tábua toda. A gente vai fazer isso, esse processo. Legal. Nessa parte que vai ser a parte da frente, né? Que eu vou escolher como a parte da frente. Na minha lateral da tábua. Certo. E na parte de trás. Completinha. Completinha. Como isso demanda uma secagem, eu trouxe ela já adiantada. E faz quantas mãos? O ideal é que sejam duas mãos. Duas mãos. Eu passo uma, aguardo a secagem. Uma secagem de uns 10, 15 minutos. Ah, rapidinho, né? E já posso fazer a segunda de mão. E faço duas de mãos, é o suficiente. Se a tinta for um pigmento mais claro, um branco, um bege, é necessário três ou quatro de mãos. Legal. E aí vale a minha criatividade, né, Paula? Posso pintar, posso fazer florzinha, posso colar florzinha, posso fazer o que você quiser. Pode deixar colorido como for. Vamos colocar esse aqui, eu te ajudo, vem cá. Tá, ok, obrigada. Esta tábua, depois de todinha pintada, né, que eu tenho ela toda pintada, aí eu vou começar a preparar o meu tecido, que é pra criar esse bolso. Eu vou utilizar um retângulo aqui de 30 por 25, que é de acordo com a minha tábua. Perfeito. Tá? Ele deve ter uma sobra, na verdade, de 5 centímetros pra cada lado, tanto laterais, quanto pra parte inferior. Certo? Vou fazer uma dobra, posso puxar aqui, será que eu atrapalho? Perfeito. Vou fazer uma dobra aqui e uma segunda dobra. Isto eu vou trabalhar com uma cola. Que cola é essa? É uma cola universal, que é própria pra artesanato. Ah, tá. E ela é uma cola à base de acetona, então quem tiver com esmalte em dia tem que ter cuidado. E eu posso usar outra cola se eu quiser? Uma cola de tecido, uma super bonder, uma... Super bonder não. Não, fica dura. Pode ser uma cola à base de resina pra tecido também. Tá. Pode ser uma cola quente, ou então pode ir pra máquina de costura, ou fazer a costura à mão também. Ah, mas assim é tão rápido, tão prático. É super fácil. Entendeu o que ela fez? Ela fez uma bainha. É, eu fiz... São duas dobras com a cola, prendi aqui. Ficou essa bainha. Perfeito. Essa cola tem a secagem rápida, então em cinco minutos ela já vai estar seca. Tá. Eu vou aqui, deixa eu só virar pra ficar mais fácil. Eu vou aqui encontrar o meio e vou fazer uma marcação em cada canto. Faço essa marcação, porque eu preciso de um volume nesse bolso. Perfeito. Se eu não tiver volume, eu não vou conseguir colocar muitos objetos. Exatamente. Vou dobrar aqui onde eu marquei. Perfeito. Alfinetar, pra que eu tenha segurança em trabalhar com esse meu tecido. Então eu alfineto, deixo ele bem alfinetadinho. É a sua margem onde você vai dar essa largura aqui, essa distância aqui. Exatamente. Eu preciso de uma prega, de uma dobra aqui, na verdade, pra que eu tenha esse volume. Senão os objetos que eu vou colocar lá dentro serão muito pequenos. Então aqui eu prendo com alfinete também, pelo menos as extremidades. Se tiver insegurança, coloca mais alfinete. Eu costumo dizer que o alfinete é um grande aliado. Então tá inseguro? Vai preenchendo de alfinete. Aqui eu já vou começar a prender na própria tábua. Nossa, mas fácil assim. Fácil, super fácil. Eu vou descer aqui mais ou menos uns 3 centímetros e vou prender essa lateral. Então aqui eu pego, já na altura do meu tecido, que eu tô enxergando o espaço que ele ocupa, eu passo a cola e aqui, ó, delicadamente, não aperta muito, porque ela pode vazar e manchar esse tecido. É, não precisa. Não há necessidade. E faço a mesma coisa do outro lado. Passo aqui a cola. Vou puxar esse tecido e trazer aqui pra lateral também a mesma coisa. Aí pronto, o acabamento já tá feito. Essa cola, em 10 segundos você consegue movimentar a peça. Após isso, a secagem já segura, ela presa. Então tem que ser ágil nesse momento. Mede, mede direitinho. É bom fazer bem planejadinho. Planeja antes de usar ela, viu? Porque ela é sensacional. Ela é, ela é ligeirinha. Ela parece uma cola quente, né? Ela fica... Ela tem uma base de silicone, né? Cheirinho mesmo de acetona. E o cheiro de acetona. Não há esmalte que dure com ela. Aqui eu já vou retirar esses alfinetes com cuidado, que eu vou trabalhar do outro lado. E tem aqui um pulinho do gato. Eu preciso passar cola nessas minhas dobras. Pra não ficar sobrando. Pra que depois não fique sobrando, não fique aquele empapadinho embaixo. Sim, sim. Porque o artesanato, o mais bacana da gente ter atenção pro artesanato é a questão do acabamento. O que diferencia um artesanato de outro é o acabamento. O que diferencia um artesanato profissional? Então, a gente deve ter essa preocupação. Colei aqui essas dobras, todas as camadas da dobra. E vou fazer como se fosse um embrulho. Passo cola só no início. Dobra a pontinha. Dobra a pontinha, como se eu fosse fazer um embrulho. Eu vi que você não tá se preocupando com a parte de trás aí. Porque depois você vai resolver esse problema, é isso? Esse problema eu vou. Depois eu vou fazer o acabamento dessa parte de trás. Dobro aqui. Agora eu preencho de cola, porque aqui é onde vai suportar o meu peso. Sim, aí é isso. Então eu preencho de cola e vou puxar aqui para trás. É um pacotinho de presente mesmo, gente. Exatamente isso. Exatamente isso. E ela não passou na parte de trás, ela só passou na lateral, ó. Aqui está solta ainda. O trás está soltinho. Essa minha sobra, na parte inferior, é importantíssimo que ela seja maior, para que ela tenha essa dobra para dar sustentabilidade. Perfeito. Essa minha lateral, eu vou cortar. Eu vou pegar minha tesoura, porque aqui a gente, na verdade eu puxei um pouquinho mais e acabou sobrando. O correto é você cortar exatamente na extremidade da tábua. Mas não que não tenha solução, né? A gente corta aqui esse excesso. E essa dobra aqui é fundamental. Então eu pego a minha cola. Ao invés de passar na madeira, eu vou passar no tecido, porque eu preciso que esse meu canto receba cola. Perfeito. Por isso que não pode ser cola de tecido, né? Porque ela cola na madeira. É, porque cola na madeira. Colar tecido com tecido. Aquela barrinha que foi tecido com tecido, tudo bem. Sim. Mas quando ela entra com esse suporte de madeira, aí é necessário que eu faça com uma cola mais forte, né? Gente, que ideia legal, né? E aqui eu tenho que aguardar a secagem, que são só cinco minutos, porque é uma cola de secagem rápida. Já posso retirar os alfinetes. E aqui essa minha dobra, ela vai me dar o quê? Um volume de bolso. Ai, amei! Que é o que permite eu colocar grandes objetos. Amei! Deixa eu pegar. Claro. Gente, que legal, né? Olha isso. É simples, é muito fácil de ser feito. Esse aqui pode ser um retalho, né? Até que ela tenha em casa. É um retalho pequeno, um retalho. Aqui você fez na pequenininha, pode fazer até um conjunto, não pode também? Pode fazer um conjunto, pode brincar com as cores também, ao invés de repetir a mesma cor, brincar com essa questão das cores. Colocar cores diferentes, tecidos que se combinem. Em casa eu colocaria correspondência e chave. Ah, é ótimo! Pode até, é uma ideia, acrescentar aqui na parte inferior alguns ganchos. Tá. Pra que possa ser colocada a chave. Verdade! Porque aí fica a correspondência. Aquele de rosquinha, facinho de porco. Que é só rosquear realmente e eles ficam aqui nessa parte inferior da tábua. Sensacional! E daqui a pouco tem mais artesanato pra você, viu? Não sai daí que a gente volta já, já. Eu adoro quando você manda o seu recadinho aqui pra gente, porque a gente lê. Olha que legal! Parabéns, Mira, pelo programa. Está muito informativo e descontraído. Gostoso, né? Pra começar a semana tem que ser assim, leve, gostoso, né? Se me permite uma opinião, você fica ainda mais charmosa com o cabelo repartido da forma que está hoje. Olha só, até no jeito que eu reparto o cabelo, vocês reparam, né? Não tem jeito. Tá bom, vou fazer mais vezes, tá? Pode deixar. Um abraço pra você e pra toda a sua equipe. Continuem assim. Sucesso e com muitas pautas relevantes. É o Jorge de Adamantina. Um beijo pra você, Jorge. Bom dia, Mira. Meu nome é Yasmin. Eu sou de Dracena. E eu queria saber se dá pra colar com cola de escola. Manda pra mim e um beijo. Manda um beijo pra mim e pra minha mãe, que é a Mayuda. Um beijo pra vocês duas. A cola de escola que a Yasmin tá falando é a cola branca, né? Sim, é aquela cola branca, né? Cola branca. Infelizmente não dá. Não dá. Cola branca não dá, ela não tem durabilidade, não tem resistência. Mas essa cola é baratinha, né? Ela é uma cola barata, é uma cola que tem um bom rendimento e ela serve pra, assim, inúmeros materiais, inúmeros suportes. Dá pra aproveitar depois com sapato, com cola. Dá pra aproveitar depois de muita coisa. É uma cola universal, como o próprio nome diz, né? Exatamente. Bom, você que acompanhou agora o último bloco, nós aprendemos a fazer essa tábua aqui que você tá vendo, olha aqui. Tem que ter um outro nome, né? Esse suporte, vamos dizer assim, né? Suporte universal, né? Isso, isso. Dá pra pôr o que você quiser aqui dentro. Pode ser o tamanho maior, pode ser esse pequenininho aqui. Se você perdeu algum detalhe, é só você entrar depois no Facebook, nosso programa ficar lá na íntegra. E você não precisa só pôr pincel, não. Você pode fazer. E sabe o que eu tava pensando? A gente pode presentear quem a gente gosta, né? Com artesanato. Como eu te falei, eu sou uma metida besta de fazer artesanato em casa. Não me preocupo tanto, não fiz nenhum curso ainda, não aprendi. É só mesmo pra relaxar, né? E mesmo assim eu já apresentei as pessoas e eu vejo que elas ficam felizes. Sim, as pessoas gostam muito. É a nossa energia, não é? E na verdade o artesanato, ele tá presente na memória afetiva. Muito. Porque a gente tem aquela herança da avó, do bordado, do ponto cruz, do patchwork, que são aqueles retalhos que a gente vai juntando um ao outro até criar uma grande peça. Então, assim, essa questão da memória afetiva é o que também nos dá essa liberdade e essa vontade de fazer o artesanato, independente de ser profissional ou não. Então, tanto é gostoso pra fazer mesmo, como um hobby, uma forma de relaxar, uma forma de passar o tempo, como também é bacana pra presentear. Você sabia, Paula, que esses dias eu fiz um, nem vou falar o que era, mas uma coisinha assim, um quadrinho, um quadrinho com lã e eu coloquei uns botões assim, né? Preguei com a colinha, coloquei uns botões do lado e resolvi presentear uma produtora aqui da TV, que ela casou há pouco tempo e falei, ó, pra você pôr lá no seu apartamento e dei pra ela. Ela me telefonou depois, na hora que ela recebeu, porque ela é de Aracatuba, ela me telefonou, é a Raiane, beijo, Rai, ela me ligou lá de Aracatuba, emocionada, dizendo que ela tinha uma peça muito parecida da Bisa dela. Eu falei, nossa, na casa da Bisa tinha uma peça parecida que fez, então é bem isso que você falou mesmo. E ele carrega esse carinho, né? Carrega. O artesanato carrega esse carinho, faz a gente fazer com a mão mesmo, de pensar os detalhes, de pensar o material e cada peça sai diferente realmente uma da outra, mesmo que seja o mesmo molde, a mesma mão, a mesma máquina, saem diferentes. Uma bonequinha dessa, por exemplo, né, que é fácil de você aprender a fazer, é muito diferente você ganhar assim e você ganhar uma boneca comprada numa loja, né? Sem dúvida. E o artesanato, ele tá em alta, ele tá sendo retomado, ele tá voltando com força total, tanto que hoje em dia a gente tem muitos lugares que falam a respeito de empreendedorismo pro artesão, pro artesão se profissionalizar. Agora é uma profissão regulamentada mesmo. Então, assim, as pessoas tão valorizando, é um mercado que tá em alta, que vale a pena pra quem gosta, investir, aprender e executar as peças. Perfeito. Como a gente mostrou hoje ali a tabuinha que acabou virando, né, um suporte, a gente vai mostrar aí durante os programas, eu vou falar pra você voltar, tá, Paula? Se você gostou do SPT, você vai voltar outras vezes. Muito obrigada. Pra você fazer mais outras peças, porque, olha, gente, a cada ideia que eu quero te mostrar, começando aqui, olha, olha o que ela trouxe pra colocar o alfinete, é um cupcake, é um beijinho, é o quê aqui? É um docinho, né? É um docinho pra colocar o alfinetinho e deixar o ateliê bonito, a mesa de costura, ou aquela caixinha de costura, né? Mais bonitinha também. Então, perguntando aqui, no meu ponto, se a gente te encontra na internet. Sim, eu tenho um ateliê que chama Fio de Vento, tenho a página no Facebook, tenho o site também, fiodevento.com.br, e trabalho bastante com essa questão do empreendedorismo artesanal, então eu também posto bastante vídeo com passo a passo, com dicas, no meu canal do YouTube. Perfeito. E você acha que um pequeno empreendedor, vai, eu comecei a trabalhar com isso. Você já está estabilizada na área. Pra quem está começando, Paula, você acha que é muito difícil? Conseguir uma clientela, conseguir realmente ganhar dinheiro com artesanato? Porque são peças, assim, maravilhosas, mas que às vezes eu sinto que não são tão reconhecidas, né? É, na verdade, eu acho que às vezes o artesão, ele tem dificuldade de definir o seu nicho de mercado. Quando a gente executa uma peça que seja, mas tem um nicho de mercado definido, você vai conseguir replicar a venda pra aquele público-alvo. Então é importante, e hoje em dia a internet, ela é uma aliada. Então se você quer realmente trabalhar com artesanato, está começando, a internet já te traz os passos a passos, que é pra quem está iniciando. Ela te traz informação sobre vendas, informação sobre público-alvo. Então a gente tem que realmente ter essas informações com a gente e pôr em prática. É um negócio. É um negócio, tem que ser encarado como um negócio. E tem procura, tem público pra isso. É que às vezes a pessoa, eu mesma no início da minha carreira, eu não tinha foco. Eu gostava de tantas técnicas e fazia de tudo. A gente foi tentando, né? Testando, né? Até que eu me encontrei na costura. E aí ali eu mantive meu foco, meu objetivo. E foi aí que eu consegui trilhar realmente o meu caminho, o meu trabalho. Você me fez lembrar uma coisa agora que eu vi na internet esses dias. Eu não sei, depois eu tento buscar e colocar aqui no programa pra você ver. Mas se você tiver curiosidade, quiser ir mais rápido, você entra lá no YouTube. Uma moça que fez ovelhinhas. Você viu isso? Ela fez ovelhinhas. Ela resolveu fazer ovelhinhas e presentear pessoas. Então ela faz uma ovelhinha mais ou menos desse tamanho assim, fofinha, simplesinha. E ela simplesmente coloca no correio. Não importa pra quem. Então, de repente, você tá lá na sua casa e você recebe uma ovelhinha dela. Acho que ela falou que é ovelhinha da alegria, alguma coisa assim, né? E ela começou a fazer isso e mandar, 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 mandar. Você não sabe o que ela tem de encomenda de ovelhinha. Ovelhinha da alegria, hoje em dia. Agora ela falou que ela não quer cobrar por isso, porque realmente era um ato que ela queria fazer. Mas, agora ela vai ser obrigada a cobrar. Porque ela falou que ela tem trocentas ovelhinhas pra fazer, então ela tá pedindo uma ajuda de custo. Pelo menos do envio da ovelhinha. Então, quer dizer, ela começou do nada e acabou virando um negócio. E aí acaba sendo uma forma de prospectar cliente, né? Porque você presenteia. A pessoa gostando do que ganhou, ela vai ter uma visão mais carinhosa pra você, mais atenciosa. Vai querer conhecer outros trabalhos. Então, acaba sendo uma forma de prospectar cliente. Isso é uma ideia ótima. E aí, tá vendo? Eu vou ganhar uma ovelhinha. Vai chegar uma ovelhinha aqui dela. Vou chegar uma baleinha. Eu tô curiosa pra saber o que é essa baleinha. Posso abrir aqui? Pode, pode abrir. Essa baleia, ela é, na verdade, um organizador. Serve pra guardar pijama, pra enfeitar a cama, pra guardar brinquedos. Ah, meu Deus. E ela tem três peixinhos. Ela está grávida, gente. Ela tem três peixinhos dentro dela. Oi! Ai, mas que graça. Foi ideia tua, isso? Essa foi ideia minha. É uma criança minha. Olha isso. Que legal. Ai, a criançada deve amar, né? E ela tem um espaço bem bacana dentro. Dentro que cabem brinquedos pra levar em algum lugar, cabe um pijama, uma troca de roupa pra ir pra casa da avó. E a criança faz isso de forma lúdica, né? Uma mochilinha, ó. A criança pega por aqui e vambora pra casa da avó. Que show! E também parece ser simples de fazer, né? Esse aqui você podia vir um dia ensinar pra gente. Vem assim. Devolver os peixinhos lá. Que legal. Aqui do lado é uma bolsinha. É uma bolsa, né? No formato de casinha. Ai, as crianças ficam ricas, né? E ela carrega dentro dela uma família. Ai, meu Deus. Vamos ver. Olha. Ai, eu tô amando. E essa família tem uma diversidade de personagens pra que a pessoa possa escolher, na verdade, qual compõe a sua família. Meu Deus. É mãe com três filhos? É pai, mãe, filho e cachorro? Então tem uma diversidade de personagens. Olha, eu adorei. Que compõe essa família, né? O bebê. Ai, que amor. Olha aqui, gente. São pecinhas pintadas à mão. Nossa, você é muito carinhosa nas coisas que você faz. Eu tenho uma paixão mesmo, né? Gente. Você concorda que não precisava ter a família dentro da bolsa? Por isso é só a bolsa. É verdade, gente. Mas é aí que a pessoa se destaca. É isso que eu gosto. Porque faz e foge da média. Foge do que todo mundo faz. É aí que você ganha um cliente. É aí que você ganha espaço, né? No mercado. Por quê? Porque bolsinha você encontra. Agora, a bolsinha com a familiazinha. Mas quando tem um propósito, quando tá ali agarrado com a paixão, com o teu propósito de vida, eu acho que o prazer é o criar. É verdade. É o que você põe a mais mesmo. Não tenho dúvida. Aqui tem os Jorgens Americanos, é isso? Não. Na verdade, são dois brinquedos também. São duas peças lúdicas. Essa é uma pista. É uma pista de carrinho. Ai, gente do céu. Que legal. Ah! Já tem carrinho fugindo. É uma pista portátil de carrinho. Que graça, gente. Que a criança também pode levar com ela pra brincar, né? Numa sala de espera de médico. E essa é uma lousinha, que é muito fácil de fazer. Ah, não. Você vai ter que voltar pra ensinar tudo isso. Com um material super inusitado, que chama bagum, que é esse material aqui. Posso? Pode. Que é um material de tapeçaria. Que legal. Show. Amei. E é muito simples de ser feita essa lousinha. Amei tudo que você faz. Amei você. Parabéns. Ai, que bom. Fico muito feliz. Obrigada por você ter vindo. Já passamos o seu contato ali. Quem quiser falar com a Paula Dias, pode falar com ela. Pode aprender a fazer tudo isso, não é? Claro. E trabalhar com amor, que é o mais importante. Muito obrigada, viu, querida? Foi um prazer. Sucesso pra você, tá? Muito obrigada. E você de casa, não saia daí não. Porque daqui a pouco tem o quadro sobre o nosso corpítio. É com dicas. É o último capítulo. O último capítulo, né? Posso falar assim, da temporada, viu? Mas daqui a pouco tem muito mais. É o nosso quadro Mais Saúde. Não saia daí. SBT, você está de volta. E olha, gente, realizar o sonho da casa própria pode não parecer fácil, né? Mas junto com a maior construtora do Brasil, fica fácil sim. Sabe por quê? A MRV te ajuda. Ela tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. E aqui em Rio Preto não é diferente. Um em cada 20 rio pretenses vive em um MRV. E só com ela você pode comprar o seu apartamento de dois dormitórios, condomínio fechado, lazer completo. E ainda morar na localização mais bacana da cidade. Por exemplo, a região da Represa. Se você gosta de lá, tem MRV também. E o mais incrível, parcelas mensais que cabem no bolso da gente. E você ainda pode levar um super desconto do Minha Casa Minha Vida 3. Subsídios de até 26 mil reais. Então, não perca essa grande chance. Bora lá comprar o seu apartamento e realizar o seu sonho. Liga agora. 4 mil e 4 nove mil é o telefone da MRV. Ou você acessa mrv.com.br. Lá você fica por dentro de todos os imóveis, ok? E pode escolher o seu aí com calma. A MRV te ajuda com certeza. E olha, quero falar de um evento na Igreja Presbiteriana. que acontece em Presidente Prudente. Aconteceu já e reuniu o cantor gospel, Kleber Lucas. E também promoveu o movimento Visão Mundial pelas Crianças. Olha só que sensacional. Recentemente, eu conheci mais de perto a Visão Mundial, que já está no Brasil há 40 anos, fazendo um trabalho excelente de apadrinhamento, de cuidado com crianças. Hoje, são mais de 70 mil crianças no Brasil que são assistidas pela instituição. E eu sou embaixador da Visão Mundial, juntamente com um grande número de cantores, de artistas, tanto dentro da confissão cristã, quanto não confissão cristã, de outras confissões, mas que entendem a urgência do cuidado, da necessidade do cuidado com crianças, que vai desde alimentação até acompanhamento na escola. A Visão Mundial faz um trabalho maravilhoso e eu tenho orgulho e a honra de ser embaixador e indicar você a fazer parte desse projeto também. Desde que eu ganhei o Grammy Latina, dois anos atrás, e já conheci a Visão Mundial, eu falei, eu preciso ser mais do que um cantor relevante, um cantor famoso, eu preciso estar engajado numa missão que realmente faça sentido e contribua para as nossas crianças do Brasil. Para mim, é um privilégio participar da Visão Mundial. A Visão Mundial é a ONG cristã no mundo, a maior ONG cristã no mundo. Estamos presentes em 100 países já há 40 anos. Nós trabalhamos em várias áreas. Uma delas é, trabalhamos com advocacy, que é defender o direito da cidadania, dar voz àqueles que têm pouca voz ou voz nenhuma, defendendo os direitos adquiridos com respeito à vulnerabilidade das crianças. A nossa adoração não é só estar na igreja, não é só estar cantando louvores, mas a adoração é estar, é um modo de vida. É a gente prestar um serviço ao nosso Deus, pois Ele nos deu vida, vida eterna, vida biológica, e o nosso maior trabalho aqui na Terra é ajudar o próximo. Minha Visão Mundial é um excelente meio de você poder estar compartilhando, sendo solidário, ajudando na transformação e participando, melhor dizendo, da transformação da vida de uma criança. Eu quero convidar você para conhecer mais a Visão Mundial. Você pode entrar no nosso website, www.visaumundial.org.br. Também você pode ir no YouTube, conhecer lá nossos vídeos, e com isso você vai conhecer da grandeza e da abrangência do trabalho que a Visão Mundial realiza aqui no Brasil e no mundo. Convido vocês para participar conosco nesse projeto de Apadrinha Mundo. É isso aí, Deus cuida de mim, cuida de nós, não é verdade o que seria da gente, né? Sem a fé no nosso coração, nada, nada, nada. Bom, vamos continuar o SBT e você. Hoje no quadro Mais Saúde vamos ter uma retrospectiva dos melhores momentos com dicas especiais para você. Então, olha, não pode perder de jeito nenhum. Gosta de manter a saúde em dia? Então, vamos lá. Mais um capítulo do nosso lindo quadro e você, de casa, presta muita atenção que eu quero ver você, ó. Sempre em forma. Boa tarde, gente. Hoje estamos encerrando a primeira temporada do Mais Saúde. Então, diferente dos outros quadros, eu estou aqui porque eu quero relembrar com vocês alguns momentos que passamos juntos durante esses sete meses. Eu mostrei para vocês como é a minha rotina, várias atividades físicas que eu gosto de fazer quando eu não consigo ir para a academia, várias receitas com alimentos saudáveis e gostosos para ninguém sair da dieta, falei da diferença de proteínas, carboidratos e gorduras boas, ensinamos como ler uma tabela nutricional, moda fitness, mitos e verdades de suplementos, entrevista motivacional, entrevista com vários profissionais da área da saúde, como nutricionistas, médico e psicólogo, tudo isso para vocês terem uma vida mais saudável. E agora, nós separamos com muito carinho três assuntos da temporada do Mais Saúde para vocês relembrarem. Solta o VT! Como que a gente faz para saber se um produto é 100% integral? Na verdade, nós temos que avaliar o rótulo do produto, né? Muitas vezes, o que acontece? Eu olho lá, alimento integral, mas eu preciso virar o alimento. Lá onde tiver opções, ingredientes, o primeiro ingrediente tem que estar escrito farinha de trigo integral. Como exemplo, esse pão integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e farinha de trigo integral. Então, nós vemos que a primeira opção não é a farinha de trigo integral. Ou seja, o pão não é integral. E agora, pessoal, nós vamos mostrar para vocês a execução correta dos principais exercícios feitos dentro de uma academia. Vem com a gente! Então, pessoal, esse exercício que a Ana está demonstrando agora é o leg horizontal, ou o leg 180. O erro comum desse exercício é que quando a pessoa empurra o aparelho, ela empurra o peso, ela faz uma extensão total do joelho. Então, é sempre mantendo um semi-flexionado igual a Ana está fazendo aqui. Algumas pessoas têm um joelho hiper-estendido, aquele joelho que quando a pessoa está de pé, você vê o joelho da pessoa que fica formando um semi-arco para trás. Então, esse joelho pode lesionar. Você pode fazer uma pressão muito grande na patela e ao longo do tempo também causar uma lesão de joelho. Bom, pessoal, o ovo está pronto, está lindo, está com cheiro muito bom. E é isso, na Páscoa ninguém precisa passar vontade. É só trocar os ingredientes normais para os ingredientes saudáveis e todo mundo pode comer sem culpa. Agora, eu vou cortar o ovo para vocês verem como que ele está por dentro. Gostaram das dicas? Então, eu espero que vocês continuem motivados, que vocês não percam o foco, procurem sempre um profissional da área da saúde para estar auxiliando vocês, para vocês atingirem os seus objetivos de uma forma rápida, segura e saudável. E lembrem-se que nunca é tarde para começar. Eu quero agradecer de coração o Barreto, a Mira e toda a equipe do SBT, o Luciano da NutriStore e toda a equipe da Nutrata, que são suplementos que eu uso, eu confio, eu indico, que inclusive já até mostrei aqui para vocês vários produtos deles. Quero agradecer também de coração todos vocês aí de casa que estiveram comigo durante todo esse tempo. E antes de encerrar o quadro, eu quero mais uma vez mostrar para vocês um excelente produto da Nutrata. O Proto 6 é a solução ideal para atender as necessidades proteicas de um indivíduo ativo. Ele traz em sua exclusiva composição seis tipos diferentes de fontes de proteínas, contribuindo para o aumento de massa magra, diminuição de gordura, melhor o rendimento nos treinos e máxima recuperação. Vocês encontram nas melhores lojas de suplementos da sua cidade. Bom, gente, então é isso. Quem quiser relembrar os quadros do Mais Saúde estão todos disponíveis no meu canal do YouTube e no meu Insta. Espero que vocês tenham gostado. Vou sentir muita saudade das nossas segundas. Um grande beijo para todos e fiquem com Deus! Um beijo para você, Nath, linda, obrigada, viu? E olha, encerramos aqui a primeira temporada do Mais Saúde e já estamos ansiosos pela segunda temporada que vem muito mais coisa boa. A gente está produzindo, olha, um melhor do que o outro para você sempre ficar em forma, ok? E agora eu quero falar também do seu futuro. Você já parou e pensou no seu diploma, na sua formação superior? Aposto que você já pensou e já ficou na dúvida onde fazer, o que fazer. Então você tem que fazer Unifev, sabe por quê? Olha só, é o terceiro melhor centro universitário do Brasil. A Unifev possui professores, mestres e doutores, conceito 4 de índice geral de cursos, conforme dados do MEC, bibliotecas com mais de 100 mil exemplares, dezenas de laboratórios muito bem equipados e cerca de mais de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento. Então fica fácil você escolher o seu. Aproximadamente 36 mil metros quadrados de área distribuídos em dois campos com infraestrutura moderna. e 100% informatizada. Além disso, tem oportunidades de estágios por meio de programas e projetos que oferecem por mês mais de 3 mil atendimentos, na maioria deles todos, gratuito, né? A comunidade. Então, quer dizer, dá pra saber mais, dá pra fazer um curso bacana. Acesse agora unifev.edu.br. Fique por dentro dos cursos. O vestibular já é agora em outubro. Então, quer dizer, passa super rápido, vale a pena você garantir a sua vaga unifev.edu.br. Ok? Fica a dica aí pra pensar no futuro sempre, 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 sempre. Bom, gente, aprendemos um monte de coisa hoje, começamos bem nossa segunda-feira, que Deus nos abençoe. Eu não tenho mais tempo, mas amanhã eu tô de volta, claro, a partir do meio-dia e cinco, a gente tem um encontro marcado aqui. Fica com Deus, se cuida, boa semana pra nós. Tchau, tchau. E aí